E aí galera, como vocês estão? Vamos abrir esse Poco aqui, se eu não me engano ele é o M3X Se não for eu vou confirmar pra vocês aí na tela, tá bom? Eu vou ensinar pra vocês como que se abre esse aparelho, tá? É pela parte de trás Infelizmente esse cliente aqui Caiu com o aparelho dentro da água Foi piscina, se eu não me engano Gente, não tem cedido Como tem muito usuário aí que é caseiro, não é empresa Eu coloquei, eu tô aqui nem um secador de cabelo Com um secador de cabelo, gente, dá pra vocês tirarem isso aqui, essa tampa Inclusive tirar até a tela Vai depender muito aí da sua prática, tá? Você vem Joga o ar Coloca a mão, vê se não esquentou muito Tá? Pra não derreter, sair derretendo tudo Tá bom? Aqui eu já passei o ar A biometria E o liga e desliga É do lado esquerdo Com o aparelho deitado, certo? É... Eu aconselho sempre de vir Do lado direito Esquerdo e direito Venha sempre pro lado direito Pra não pegar o flex ali Tá bom? Ó, não tem muito segredo Tá? Ó Tá vendo aqui? Isso que eu queria dizer Tá? Pegou ali, fi Pra achar um flex num aparelho desse aqui É complicado Não é todo mundo que... Ó, é cheio de água, gente Ó Parece que a água tá podre Tá? Gente, não tem segredo De abrir esse aparelho, tá? É... Eu vou abrir aqui Pra vocês estarem vendo É... Tá cheio de água Que dó Tá ali novinho Acho que não tem um mês de uso Que dó Fazer o que, né? Azar aí Deu azar Pode juntar esses parafusos verdes Que eles são todos iguais Não tem problema, tá, gente? Eu vou ter que desmontar esse aparelho todinho Porque... Pra poder dar uma limpada Pra ver se de volta é normal Ele tá tá ligando Mas eu acho que Essas tentadas de ligar Do cliente Que ele tentou ligar Acho que já deu curto Eu vou verificar aqui Gente, muito importante Pra quem For abrir esses aparelhos Luva antistática Ou pulseira antistática Que é essa aqui Ou a manta antistática Porque assim... Pra queimar um aparelho desse aqui, gente É... É muito fácil Ele apaga na mão aí Eu tô indo aqui Meio que... Mais rápido Porque... Ah, tem um parapalho aqui, ó Porque eu já tenho um pouco de prática Tá, gente? Tô um pouco de cola aqui Dupla face, né? Vou tirar aqui agora Um parafug... Aí, saiu Ó, levando isso aqui junto Aí, ó Cheio de água Eita, que dó Cheio, cheio, cheio Gente, primeira coisa que vocês fazem Com uma espátula De plástico Desconecta a bateria Tá? Essa aqui é a bateria Tá? Desconecta o flex aqui Que joga a carga Pra placa Desconecta Desconecta O... O flex do... Do... Do display Aqui Desconecta também Esse flex aqui Que é o do desligue Da biometria, tá? Ó, vou mostrar de perto aí Deixa eu tirar isso aqui Ó Tá? Flex da biometria Bateria Display E esse aqui É o que vai dar dock Que é o conector de carga Vai passar a energia Tá? Pra dar carga na bateria Tá bom? Pra tirar Essa bateria A gente levanta isso aqui Gente, é meio chato Tirar essas baterias, tá? Ó, normalmente Dá pra puxar Mas eu não sei não Acho que esse aqui Eu vou ter que passar um ar Tá? Gente Eu... Não, essa aqui é só uma proteção, tá? Eu vou ter que tirar a luva É... Gente Eu só fiz esse vídeo aqui Bem rápido Como você... Como abrir um pouco M3X Se não me engano Vou dar uma verificada Pra ver qual versão Que é esse aparelho aqui Mas qualquer coisa Eu vou colocar na descrição aí Tá bom? Espero ter ajudado aí Se você querer remover a tela Tira tudo isso aqui Tira a placa É... Antes de tirar a placa Tira a gavetinha Normalmente a galera Não tira a gavetinha Acaba quebrando aqui, tá? É... Tira a bateria A bateria você tem que tirar Com muita calma, tá? Se você sentir dificuldade Compre um álcool isopropílico Na espátula Você vai passando Se forçar e furar Você já sabe o pior Que vai dar isso aí Perigoso estourar no seu rosto aí Tá bom? Tira a gavetinha Tira a gavetinha